O que aconteceu, Jirão? Por que você brincou? Foi por causa da legião? Isso daí foi em abril de 2014, minha família toda assistindo novamente, sempre me apoiando em tudo. E em junho, dia 25 de junho, foi onde aconteceu a primeira desgraça da minha vida, que foi a perda do meu pai. Então meu pai faleceu no dia 25 de fevereiro de 2014, dormindo. Já tava com algum problema de saúde? Não, meu pai competiu no sábado, meu pai competiu no sábado, ele tinha falado pra mim que era a última vez que ele queria competir, mas que ele precisava fazer aquilo. A minha história dentro do fisiculturismo é foda, né? Esse dia foi muito foda, porque o Pinduca era o presidente, o campeonato foi feito num clube, numa avenida, foi um lugar diferente que o Pinduca colocou. E o campeonato não foi organizado da forma como deveria. E no final das contas, a categoria Master acabou sendo a última categoria a ser julgada. No momento que o esporte vinha crescendo muito, a federação tava em alta, gigantesca. O meu pai que chegou, foi competir cerca de meia-noite, no sábado. E ele lá o dia inteiro. Então ele ficou muito triste, tava muito decepcionado. Aí ele competiu contra o Chicão, acabou perdendo porque ele tinha feito pouquíssimo tempo de preparação. Meu pai só foi competir porque ele viu o Chicão competindo no Campeonato Paulista. E aí faltava tipo dois meses pro Brasileiro. Aí meu pai viu ele competindo e falou, cara, vai ter um cara na Master, dá pra mim competir. Meu pai parou de competir porque eu não tinha atleta pra competir contra ele. Vai ter um cara competindo agora, eu quero voltar. 70 anos nas costas. 70? 70. Ele tinha ido até o 67, parou no 67, no Campeonato Sul-Americano, resolveu voltar. Caramba aí. Com 70 anos. Não, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Falei, tá, mas você sabe que tá na hora de parar, né? Você já fez o que você tinha que fazer, já ganhou o que você tinha que ganhar. Agora é hora de você curtir e continuar treinando, mas sem competição. Aí ele, não, não, então vai ser a última. Fiz a preparaçãozinha dele, básico do básico. E aí meu pai foi pra competição, aconteceu todos esses problemas, ele acabou perdendo. Ele foi vice-campeão, obviamente porque não deu tempo. E ele foi muito decepcionado, embora, né? Nesse campeonato, eu lembro como se fosse hoje, a gente sempre saía pra comer alguma coisa. No pós-campeonato, nesse dia ele não quis ir comer e ele quis ir pra casa. Ele falou, não, quero ir pra casa. Quero chamar uma pizza, minha mãe nunca ia nas competições com ele. Quero comer uma pizza com a dona Sueli, que é minha mãe, e ficar com ela. E aí eu fui pra casa com ele, mais um amigo meu, baby. E ali nós comemos a pizza e foi a última vez que eu vi meu pai. Me despedi dele e eu lembro como se fosse hoje. Na hora que eu me despedi, eu falei pra ele, pai, fica tranquilo. O cara só ganhou de você porque ele tava mais tempo se preparando. Você sabe que você fez uma preparação muito curta, não dava tempo. Mas vai ter o sul-americano, daqui a dois meses. Vamos pro sul-americano e ali você encerra a sua carreira. Fechado? Aí ele já olhou assim pra mim, o olho dele encheu de alegria, minha felicidade. Falei, então fechado, vamos pra cima. Cara, ele continua a preparação dele. Quarta-feira, passou mal o dia inteiro, aquele estômago ruim. Foi treinar mesmo assim, não fez um bom treino, voltou pra casa. Como ele tava com o carbo bem baixo, ele pediu pra minha irmã fazer uma pipoca pra ele. Minha irmã fez uma pipoca pra ele, ele comeu a pipoca, tomou o whey, foi deitar. Se foi. Foi assim. Só as pessoas que são muito predestinadas, que conseguem ter um final como meu pai teve. É uma dádiva você poder desligar sem doença, sem sofrimento. Hoje eu consigo enxergar o quanto isso foi bom pra ele. Mas pra gente que fica é muito chocante. E ali acabou a minha motivação. Porque não tá preparado, né? Exato. Dependente de um cara que já tá acamado, que já tá ali. Ali acabou a minha motivação pra competir. Nada, né? Não queria mais. O cara era o meu parceiro de treino, velho. Eu via ele todo dia na academia, sair da academia e ir embora junto pra casa. Então aquilo pra mim foi um golpe que eu não esperava. E aquela apunhalada nas minhas costas me fez perder o interesse em competir. Continuei amando esporte, mas resolvi que eu queria atuar mais como treinador. E aí foi quando eu comecei a me destacar mais ainda. Já tinha um destaque como treinador. Mas foi ali que eu percebi que existia uma lacuna muito grande de espaço dos melhores atletas nacionais pros internacionais. Mas só por uma questão de direcionamento. Então quando eu consegui trazer essa informação internacional do Denis James pra esses atletas brasileiros, eu consegui meio que revolucionar o esporte. E foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com quase todos os atletas. Hoje já teve uma renovação. Mas na época, praticamente 90% dos atletas fisiculturistas já treinaram comigo. Sim. Passou por você ou era do seu time? Já, já. Passou por mim. Então era meio que... Todo mundo precisava saber o que eu fazia pra poder complementar o trabalho deles, que também eles sabiam coisas que eu não sabia. Mas que essa junção de estratégias, tanto minha quanto desses outros atletas que foram pra fora e começaram a desenvolver esse trabalho como coaches aqui no Brasil, fez com que hoje tivesse o nível de informação que se tem hoje e o nível dos atletas que se tem hoje. E aí 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 E aí